O que é o senador Luiz do Carmo? Eu me preocupo muito que, há seis anos atrás, eu tinha uma Michelle, minha filha, foi assassinada por um bandido que roubou o carro dela, de droga. E aí eu ia parlamentar, deputado estadual, tentei fazer alguma coisa e não consegui, que isso é só no internacional. E depois eu fui vendo, com o meu sofrimento, que várias pessoas, várias famílias, aconteceu com ele, o senhor está comigo, não importa? E eu tentei fazer alguma coisa aqui e não consegui. Agora lá no Senado eu peguei essa bandeira para que as pessoas não sofram, que eu sofri, não importa? Isso é muito pedoso, o bandido ir roubar um celular, ir roubar uma bolsa, roubar um carro e matar pessoas, não é mesmo? Isso aí é terrível para a família, isso tudo para qualquer família. Então lá, naquele espaço que eu estou tendo lá como senador, eu estou lutando para mudar essa história do Brasil. Com certeza, a segurança acho que hoje é uma das maiores preocupações da população. E uma das coisas que o senhor defende é, por exemplo, a redução da maioridade penal. O senhor acredita que isso traria mudanças práticas mesmo? Eu acho que para a pessoa de 16 anos, ele já sabe o que é fazer, ele já pode votar, não importa? Então não custa de nós pegar e trazer a redução para ele, porque realmente eles são mal. Agora é o seguinte, de 16 a 21, pode ser que recupere, só que não é do jeito que o sistema não está aí. Realmente tem que levar para uma casa, para um colégio, tem que fazer uma coisa diferente aí, não é só aprender. Você está entendendo? Agora tem que ter psicólogo, tem que ter pessoa individual. São quantos? Eu não sei, são poucos meninos que fazem as petitions. Então o Estado tem de dar um jeito dessas pessoas, você tem que menor entrador, de 16 a 21, ter um tratamento diferenciado. Outra questão que o senhor defende é o aumento do tempo de pena, passar de 30 para 40 anos. Eu apresentei o meu primeiro projeto ali, foi um projeto muito bem trabalhado, você tem que fazer uma visita para ele, conversar a respeito disso e ver o projeto. E eu achei o projeto tímido a respeito disso aí. E ele falou assim, não, você pode inventar o projeto lá. Mas em vez de inventar, eu já apresentei um projeto o seguinte, passando de 30 para 40 anos para a pessoa ficar presa. Estou falando no crime de latrocínio, certo? E a pessoa fica presa no meio de 2,5, fica 3,5 presa lá. Porque quem assassinou Michel, já está saindo agora, tem 6 anos, 7 anos, concorda? Vai fazer o mesmo problema que ele vai roubar, ele não vai mudar de profissão, certo? Ele vai fazer isso. Então, pelo menos que a pessoa fica presa, o que o Luiz determinou, né? O mais perto possível isso aí. O senhor citou aí o Moro e ele apresentou também aquele pacote anticrime, né? Qual é a análise que o senhor faz nessas mudanças? O projeto dele é muito bom, concorda? Ele está trazendo muita corrupção, os crimes de latrocínio também estão batendo. Mas eu acho que o crime de latrocínio, onde a pessoa vai fazer uma ação e matou para roubar, é muito grave. Não adianta ter educação, saúde, sim, vai morrer com a ação, entendeu? Então eu falei para ele que realmente está... Ele não aumentou a pena para quando os 30 anos, entendeu? Mas ele me autorizou lá, com acordo com ele, para nós passarmos um projeto mais... Que a sociedade seja protegida. O senhor teve um contato com a OAB aqui de Uéas também e concordaram em trazer esse assunto para a discussão. Sabe que a OAB hoje, eu sou muito respeitado. O Lúcio é um cara, um presidente que fez diferente da OAB. Chegou lá, pagou a dica do dia, tinha que ir na OAB e é um carro do bem, certo? Então nada mais eu chamar ele, que é o que mexe com isso. Agora, quem vai defender é os advogados, quem vai acusar, tem o advogado também, apesar que o promotor da ajuda, que faz o processo. Mas ele é um órgão muito importante para estar nesse processo comigo lá agora. E tem bastante a fundo, né? O senhor vai ter agora também um encontro com o embaixador do Chile, né? Para falar sobre questões de segurança pública. O Chile, você sabe que o Chile conseguiu acabar com a violência lá, entendeu? Não sei o que, o Chile mudou totalmente por uma reforma que eles fizeram. E eu estou aprendendo isso. Porque eu acho que a pessoa, primeiro, para falar sobre isso, é aprender. Eu estou tentando aprender com o Chile, mas o que Deus tem para trazer para cá. Lá no Chile tem assalto. Mas ninguém mata com a roubada. O que sabe se matar, a pena é dura, né? Então, eu vou lá conversar com ele, para nós trocarmos uma ideia, para ver o que que o país dele, nós vamos colocar aqui no Brasil e eu tentar levar para o Senado. Bom, outro assunto polêmico que deve passar lá pelo Senado esse ano é a questão da reforma da Previdência. Qual que é o posicionamento do senhor a respeito dessa reforma? Essa reforma, realmente, é justamente a estrutura de todos os aposentados. Quem é aposentado, né? É muito profunda a reforma. Nós temos que analisar direitinho, não tem que fazer aquilo, não. Tem umas coisas injustas que estão acontecendo lá, mas o que acontece? Vamos analisar esse projeto direito para saber que nós temos 4, 5 meses para analisar isso aí, certo? Para fazer uma coisa bem feita, que atende a situação financeira do Brasil e atende o aposentado. Porque do jeito que está, do jeito que está indo, daqui a pouco a gente não dá para colocar os aposentados. Então, nós temos que achar uma solução boa para o Estado e para os aposentados. Então, o senhor acredita que o texto deve sofrer alterações, né? Vai sofrer, vai sofrer, muitas alterações. É lógico que vai denunciar com o governo, o governo tem jeito que dá para denunciar, mas vai, sinceramente, vai ter muita alteração. Senador, o senhor é do MDD, partido que tem enfrentado uma crise desde a última eleição, quando grande parte do quadro decidiu não apoiar o Daniel Vilela e apoiar o Ronaldo Caiado para o governo do Estado. Como que o senhor analisa essa questão das expulsões dos prefeitos que foram dissidentes? Deixa eu voltar o governo atrás. O PNB tem 20 anos que eu estava falando do poder. Meus dois mandatos no direito de deputação foi oposição, certo? O que o PNB fez? Tudo errado até hoje, certo? Salto alto, certo? Pensava que não podia unir com ninguém. E cometeu esse mesmo erro com o Ronaldo Caiado, certo? Quando eu falei, Daniel, vamos unir com o Caiado. Ao invés do Caiado, o Caiado foi parceiro nosso. Nós aqui ajudamos o Caiado a eleger para o Senado. Ele indicou os dois surpreendentes nossos. Vamos indicar o vice, naquele momento, quando o Caiado estava começando a coisa, e os dois candidatos a Senado. E ele achou por bem que era a vez dele. O PNB, como ele era jovem, podia ter mais efeito da política. E não teve, não fizemos nem um deputado federal. Mas o Daniel é gente boa, o Daniel é gente do bem. Agora eu tenho unir com ele. E o Daniel não expulsa os prefeitos. Eu tornei esse senador porque agora é o pai do Caiado, concorda? Quem ganhou? O partido. O partido hoje tem um senador. Se não tiver ação do PNB, não tinha ninguém. Tinha ninguém na Norte Nacional. Então, eu acho que... Mas vamos organizar isso aí. Eu acho que ele vai retornar esses prefeitos. O senhor, inclusive, pediu uma intervenção aí da Nacional. O senhor acredita nessa interferência da executiva aqui? Eu pedi uma intervenção não no diretório. Deixa bem claro isso aí. Eu pedi para eles retornarem aos prefeitos. Você está entendendo? Para retornar aos prefeitos. Porque é muito injusto o que está fazendo com o prefeito. Entendeu? Tem várias coisas de passado que o PTB não apoia o candidato nosso. E eu não entendeu. E eu enganei os prefeitos que alguém ia avançar perto. Não tinha. Ao contrário. Eu fui várias vezes por aí e não tinha uma intervenção. Então, isso aí. Vamos organizar. E realmente, eu acho que é justo votar os prefeitos que apoiam o Caiado. E o senhor acredita que o Daniel vai voltar atrás dessa decisão? Não é o Daniel voltar. O Daniel, o que o PMDB já fez, já expulsou. Agora é o Nacional que vai estudar isso aí. Porque isso não foi só em Goiás. O Renan, por exemplo, não apoiou o Eigo Meirelles. O do Piauí não apoiou o Eigo Meirelles. Entendeu? Então, o tempo básico não apoiou. Certo? Então, eu acho que a Nacional vai estudar isso no carinho. E, se for justo, vai votar os nossos prefeitos. Isso é tudo a pessoa do meio. Por que o senhor acredita que esse processo aconteceu só contra os prefeitos, já que grande parte do quadro do MDB não apoiou o Dom Leandro? 80% do PMDB não apoiou o PMDB. Ele não apoiou o candidato do PMDB, né? E outra coisa, eu podia ter uma expulsão também. Porque o que mais trabalhou com o Caiado aqui no Estado foi eu. Concorda? Odeia as 200 municípios atrás de volta com o Caiado. Eu pedi os prefeitos. Eu penso que era o começo dele. Que realmente, mas nós vamos lutar para isso. Voltar atrás e pacificar. Daniel, Adib, Paulo do Vale, Renato, Luanésia. Todo mundo, organizar isso é um partido. Porque eu gosto do PMDB. Eu sou do PMDB. Nunca tinha outro partido na vida. Então, vamos lutar para que tornamos unidos de novo. Esse racha um fraquece ainda mais assim, né? Demais. Concorda? Com essa racha, nós temos 14% dos votos, mais ou menos 14%. E sempre tínhamos 35% dos votos, mais ou menos. O PMDB sempre foi competitivo. Dessa vez não foi competitivo. Ok, senador. Muito obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vindo. Eu que te agradeço. Quando precisar aqui, eu estou aqui à disposição para mostrar o que eu estou trabalhando. É o começo de um mandato. Concorda? Nós temos ainda 3 anos e tanto para frente ainda. Então, eu quero vir cá, trazer boas notícias aqui. O que eu fiz, o recurso dos bagulhados, o que eu estou mudando. Eu quero ter esse prazer e me convide de novo para entrar nesse espaço aqui. O espaço está sempre aberto. Muito obrigado.